Jejum para a corrida, jejum intermitente, como fazer o jejum? Tem alguma dúvida? Assista o vídeo a partir de agora e saiba tudo sobre o jejum! Fala corredores, tudo bem? Atendendo a pedidos, muita gente me mandou comentário aí falando sobre os treinos em jejum que eu tenho feito. Quem vai responder é quem me ajudou a fazer esse tipo de treinamento, que não é para todo mundo, não é fácil, tem que treinar, fazer tudo direitinho para dar certo. Doutora Flávia, vamos lá então, a gente falou há uns dias atrás sobre o treino em jejum que eu estou fazendo. É para todo mundo? Como é que funciona? É só ficar sem comer que está tudo certo? Explica para o pessoal o que é esse raio de treino em jejum. Então... É moda? Não é moda, já é praticado por atletas há mais de 15 anos e não é para todo mundo, como nenhuma estratégia funciona para todo mundo, mas é uma estratégia muito interessante para algumas mudanças metabólicas. Então o primeiro ponto importante é a gente diferenciar treino em jejum, aeróbico em jejum, de jejum intermitente. São coisas diferentes. Treino em jejum é um treino quando você faz com mais de 4 horas de ter se alimentado, tá? E ele funciona para quê? Para gerar no músculo uma sinalização metabólica de privação de energia e com isso otimizar o que a gente chama de mitocondriogênese, que é o aumento das mitocôndrias, que são as organelas que queimam gordura no exercício aeróbico. Então, como uma sinalização metabólica, uma estratégia de treinamento a longo prazo, muitas equipes e muitos atletas fazem o famoso AEGE, um treino menos intenso, mais contínuo, geralmente uma ou duas vezes na semana, há muito tempo. Agora, o jejum intermitente, que é efetivamente a estratégia que emagrece, é diferente. Porque o aeróbico em jejum, apesar de gerar essa sinalização positiva metabólica, ele não gera uma resultante de emagrecimento se você não mudar a alimentação ao longo do dia, tá? Então, ele, pura e simplesmente, apesar de ser interessante, não é uma estratégia emagrecedora e eficaz. Agora, o jejum intermitente, sim. O jejum intermitente é uma estratégia para emagrecimento, para diminuição de gordura corporal. Só que, para que o jejum e o exercício em jejum sejam eficazes para o emagrecimento, a gente precisa fazer pelo menos 14, idealmente 16 a 20 horas de jejum em 24. E para isso, a gente precisa treinar os nossos músculos. Porque quem come de 3 em 3 horas, quem oferece muito carboidrato ao longo do dia, faz com que o músculo seja mais treinado em queimar a gordura e o carboidrato juntas. Quando a gente deixa o nosso corpo em privação alimentar, ou retira o carboidrato, a gente precisa ter mudanças dentro do músculo, para que ele queime mais gordura e queime corpos cetônicos como fonte de energia. Isso não acontece antes de 3 semanas e isso vai sendo aprimorado com o treinamento. Então, aumentar aos poucos o tempo de jejum e ir tirando o carboidrato de algumas refeições para treinar os nossos músculos é super importante para que o processo seja menos sofrido, né, Silvio? Para que a gente possa adaptar o nosso corpo aos poucos a essa estratégia, para que a gente sofra menos e para que a gente tenha menos lesão muscular. Então, só é importante salientar para vocês que aeróbico em jejum é uma coisa e tem alguns objetivos, e jejum intermitente é outra coisa com objetivo em saúde e emagrecimento. E aí todo mundo pergunta, faça um jejum intermitente para emagrecer, um jejum mais longo, 16, 18 horas. Posso ainda assim fazer o exercício em jejum? Se o seu músculo for treinado para consumir mais gordura, corpos cetônicos e se o seu treino for um treino estritamente aeróbico, sem grandes picos de intensidade ou sem ser um treino muito longo acima de 2 horas, podemos sim fazer em jejum, desde que você não sofra com isso, e adaptar o que a gente vai colocar de substrato energético dentro de um treino mais longo para poder sustentar quase 2 horas ou 2 horas e pouco de treino. Então, procure orientação específica, bota suas queixas, faz uma adaptação importante para você, isso é individual, cada um vai ter um tempo de adaptação diferente. E, enfim, curta o momento, curta os resultados e qualquer dúvida coloca aqui para a gente. Então, o ideal é que você faça com orientação médica, orientação nutricional e tenha um tempo de adaptação para o seu corpo para que os resultados aí sim venham e você curta o seu treino, faça sem risco e faça cada vez melhor. O ideal é que começou o ano, quer começar o ciclo de treinos, aí vai dar uma... Sim, pelo menos uns 3 meses para que a gente possa ter um tempo de... Toda vez que a gente vai mudar uma estratégia alimentar, naquele momento de mudança a gente tem que estar preparado para queda de desempenho temporária, né? Fica fraco. Para ajustar, diminuir o volume, sentir um pouco mais de cansaço. Então, se você faz isso há dois meses de uma prova, não dá tempo de você recuperar o volume para a prova. Então, tem que ter pelo menos uns 3 meses para que a gente possa entender que vai ter um mês um pouco pior de adaptação, depois ganhar o volume e estar preparado para a prova que a gente vai fazer. E os longos? Como é que faz? Então, nos longos depende muito do que a pessoa quer naquele longo. Se é um longo simplesmente para queimar, a gente pode entrar durante o longo com um gordo de triglicerídeo de cadeia média e um pouco de carboidrato de absorção lenta. Se é um longo que também vai ter intensidade, aí a gente pode mudar a estratégia e na véspera do longo, já colocar uma refeição com carboidrato para aumentar o rincogênio muscular, colocar uma refeição com carboidrato uma ou duas horas antes do longo e ao longo do longo a gente utilizar estratégias de carboidrato a cada 30, 40 minutos como é uma estratégia normal de quem não faz jejum intermitente ou não faz dieta cetogênica. Então, vai depender muito do que você quer naquele longo. Se você quer performar ou se você quer manter a otimização de queima de gordura como treinamento. Então, o legal, né Silvio, é que a gente consegue usar estratégias específicas para cada modelo de treino, para cada momento da sua periodização de acordo com o seu objetivo naquele momento. Isso é lindo, é o que eu sou apaixonada dessa área que eu trabalho, é você conseguir manipular com alimentação, suplementação e volume de treino o que você quer despertar no seu corpo naquele momento. E a gente consegue. E é com essa variação, né? Você consegue comer na hora certa, consegue fazer o jejum na hora certa para ter o resultado bom. Com certeza! E isso é o mais importante. É conciliar os horários e os tipos de treino, os horários e os tipos de alimentação que a gente tem disponíveis e que a ciência já traz muita informação para a gente. Para que a gente otimize os resultados, né? A gente sempre tem que focar. O que a gente quer com aquele treino, com aquela alimentação em termos de resposta a curto prazo, resposta a longo prazo e claro que no outro lado da balança, prevenir lesão. Porque ficar parado é o que ninguém pode e ninguém quer. Então a gente tem que ter em mente esses dois objetivos. Curto prazo, longo prazo e prevenir lesão. Se a gente tiver periodizado para isso e o atleta alinhado com a gente, aí é só correr para o abraço para a linha de chegada. Ninguém falou que é fácil, mas tem que treinar, né? Como tudo na vida. Não é fácil e requer persistência, paciência e treino. Exatamente isso. Eu sou exemplo. Em 2019 eu tentei fazer o jejum, não me adaptei, não consegui. Falei, cara, não é momento. Agora em outro momento, durante a quarentena, estava bem pesado. Falei, cara, vamos tentar. A doutora Flávia me orientou, conseguimos incluir o jejum. E aí, ó, agora estou super adaptado. Faço os meus treinos de segunda a sexta em jejum. E aí os longos do final de semana não são em jejum, como você acabou de ver na sua estratégia. E aí, ficou interessado no jejum? Quer saber mais? Quer tentar? Procura uma orientação aqui no Rio. Procura aqui a Care Club com a doutora Flávia. E quem sabe você consegue se adaptar melhor, assim como eu consegui. E estou colhendo os resultados disso. Meu peso vem só baixando. Não estou perdendo massa amada, que é o mais importante. Não tive lesão. E estou preparadíssimo aí para a Maratona do Rio. Certo? Gostou do vídeo? Esse é o like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo, o amigo que tem medo do jejum. Que tem dificuldade. Que sempre reclamou. Que não é difícil. Que não é para mim. Quem sabe, entendendo um pouco mais, pode ser uma estratégia interessante para você que está buscando algo diferente. Dá aquela amada para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa fazer vídeos como esse. Informação para quem precisa tirar as curiosidades. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Estrava, Telegram. Tudo é programa com a metragem. Usa a nossa hashtag. Programa com a metragem. Tudo junto. Começou a fazer o treinamento em jejum? Ou já faz treinamento em jejum? Marca a gente aí. A gente pode dar aquele joinha bacana. Acompanhar seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.